Ah, eu vou gostar, gostei! É diferente, tipo, terra tá tudo terra. É faz todo sentido que você acabou de falar, mas ainda não é isso, melhor olha isso. Ó, bloco inteiro de grama, nunca vi. É gente, é bem isso, é que acontece. Que diabos, você inverteu? É, podemos dizer que sim. Que, 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 que? Ah, eu vou vomitar, acabei de almoçar, desgraça. Eita, calma, é só um Minecraft mesmo girando, tem nada demais. Ah, e olha só aqui o meu campo de visão dessa coisa. Ah, que porra é essa? Como é que você fez isso? Ah, é só mudar uns códigos nos arquivos do jogo e é bem isso mesmo. Aí, vamo ver se eles conseguem descobrir algo só de olhar mesmo. Velho, eu vou te dar isso, velho, vou te dar isso. Caraca, Dark, isso não é que veio ainda. Olha essa porra, velho, que marocuna. Faz de novo. Que que o Minecraft é esse aí? É um Minecraft normal, sem nada de especial. Não, peraí, não, 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 vai lá em controles, vai lá em controles. Tá bom, olha aí meus controles. Se ele der ESC, você vai saber o que que é. Ó lá, ó. Esse daí tá certo. Meu Deus, você não viu, meu Deus. Caramba, deu um soco, velho. Olha os dois porque já tá... Olha lá o fob, lá, ó. O fob, cara. Pelo amor de Deus. Não, vai fazer um transplante ocular, pelo amor de Deus. Eu não vi isso. Pelo, ele tá usando mod pra isso? Nada disso, só enfiei códigos no jogo. Aaaaai. Todo mundo caiu a ficha, uau. E agora, depois de mostrar para os outros, o que vamos tentar fazer aqui é jogar umas poucas partidas jogando desse jeito mesmo, ver se dá para nos ganhar de alguma maneira do além alguma partida. É, a situação tá meio complicada, mas acho que vai dar para jogar sim. Ué, cê falou que encontrava o Márcio e dá um ia da porrada, quero ver. Não, se encontra pra ele, eu vou, mas como não sei mais jogar jogo não. É esse viado do Oni, é só conversa, mas na hora da verdade ele já tranca a bunda com sete chaves. Se o doido é assim fazer o que é. Qual o Oni tá vivo e o Dark? É só abrir essa partida para fazer isso para ele parar de ser trouxa e analisar antes de arrumar treta. What? Certo? O que? Não, véi, cê não fez isso. Nossa, o Hei do Oni é o melhor, véi, não é possível. Que impressão minha, mas sei quem tá desmotada... Eita, os doidos nem me deixam ser mudo em paz hoje em dia, qual o problema desses doidos? Mano, esse óbio caiu com o cara random, véi, ele ainda vai cair com o Márcio, e o onde vai cair? Ah, véi, eu caí com o random. Eu caiu com... Eu caí com a impressão minha, que tem um tia mana aqui. É só o mesmo esse doido. Esse é meu nítico a partir de agora Aí então é assim que se faz um PVP com campo de visão negativo, galera Meiii, não acredito que eu morri, véi Eu perdi o jeito de fazer Ginterbrigde, eu só me joguei no livro Helena morri E eu acabei entendendo literalmente nada do que acabou acontecendo nessa coisa Cara, o Oni tá vivo, ele tá Ah, ele tá vivo, isso não pode ser nem um pouco perdoado, chegou a hora de puxar Bom, meu amigo, isso é algo que não vai conseguir Meu objetivo é tirar um print com o meu ídolo Mano, eu vou cair eternamente Vamos tentar pelo menos, não garanto é nada Aí, olha aqui, eu achei aqui uma poção de velocidade Toma, isso e vamos ruxar igual Doido sem nem querer saber de nada Merda, agora que meu campo de visão vai ficar do tamanho do pinto do Dakota Ô Ben Fala eu o que precisa Aí, ó, na tua frente, aí, ó Lá na tua frente, ó lá, ó Na tua frente, lá, ó Maçã Pega a maçã Lá na frente, maçã, lá, ó O desgraça, eu não consigo ver literalmente nada Me dá um desconto, pelo menos nunca pedi nada Pega a maçã aqui, desgraça, filho da rapariga Aí é maçã Eu acho que ela ainda não entendeu que não vejo nada Top, você aí, ó Você também, você também Eu não vi o cara, mano Mas espada patou também Meu Deus do céu, meu namorado é meio... E tu meio cego esses dias A situação é complicada, acho que eu preciso Fumar mais farinhas para ficar normal, né? Enquanto isso, vou ver se ajudo ela no PVP Que isso? Como é que o cara chega aqui? Eu gosto de morrer Eu gosto de morrer Eu gosto de morrer Eu não me arrachou Né? Mas daí? Nossa, minha senhora, mãe Nossa, ela morreu todo mundo Eu acabei entendendo literalmente nada Do que acabou acontecendo nessa coisa agora, mas né? Eu morrendo igual um pedaço de bosta Mas é claro Ah, não, não, não Eu vou me matar, eu vou me matar Não, não, eu vou me matar Cai com quem? Ah, mas eu só caio com um mano Eu vou me matar Pela primeira vez aprendi a ruxar na minha vida Oh, meu Deus E minha meta para hoje é praticamente Conseguir acertar uma flecha Que vai ser em outras palavras Para acertar de cabeça para baixo Então, né? Tomei dois tapas só, velho É, eu já tomei dois e acho Que é a hora de conhecer o Void Bom, galera Eu acabei descobrindo que não sirvo Para jogar com esse campo de visão Então eu já vou fazer o que eu sei melhor Fazer que é cavar buraco Então deixem o like Se gostaram, inscreva-se no canal Se ainda não forem inscritos E só mais uma coisa 1, 2, 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4